Iniciamos mais um dia de trabalho aqui na nossa horta e hoje a tarefa é preparar os canteiros para plantar nossas mudas de beterraba. O mesmo esquema de sempre que a gente faz aqui. Preparo o canteiro, jogo aqui uma carreira de esterco de galinha e uma carreira de adubo de plantio, o 10-10-10. E aí dou uma rastelada e deixo pronto para amanhã cedo a gente plantar essas mudas. Então acompanha com nós o nosso trabalho de hoje. Pronto. Terminado de botar o esterco, agora eu venho com adubo plantio, o 10-10-10. Vamos dar nos canteiros todos aqui. Esse adubo aqui é próprio para o plantio. Aí eu uso para plantar beterraba, alface, tudo que eu planto aqui na roça, eu uso esse adubo de plantio aqui, sempre. Bora lá! Depois de ter jogado o adubo, agora é só rastelar e mandar as mudas para a terra. Eu vou fazer um sisteminha diferente porque eu vou regar eles hoje ainda e amanhã quero plantar com eles molhados. Vamos ver se vai dar alguma diferença, mas eu creio que sim. Valeu? Vamos rastelar agora. Tchau! Acho que não vai precisar regar porque com a cara de chuva estou sentindo até uns pingos pequenos já. É muito bom, né? Muito bom! Chuvinha boa para a horta. Vamos olhar essa terra seca aqui. Ótimo! Vocês aí sigam nossas redes sociais, arroba o agronócio e tamo junto. Vem com nós! Valeu! Tchau!